Oh, inclusive, não, te agradecer mais uma vez, porque, mano, a gente cola no Rio de Janeiro, a primeira pessoa que a gente pensa em contactar já é você. Ih, Fábio, tá por onde? Aquele dia você... A gente foi pro Rio, você veio pra São Paulo. Mas, tipo assim, mano, a gente tá... Rolou os encontros, mas depois teve o encontro. A gente tem que contar esse encontro. Tá liberado, irmão. Cara, rapaziada, foi simplesmente, sem demagogia, mano, um dos mais loucos que eu já dei na minha vida de vivências. E olha que o Mítico já viveu, viu? Por isso que eu fico impressionado, ele tá falando isso, que eu falo, caralho, eu fiz parte disso. O Skirt tava com nós. O Skirt tava com nós. Mano... Roubaram o meu piloto, tá? Você lembra do Skirt? Eu tô quase roubando ele. Pode ficar com vocês, que ele é um trabalhador maravilhoso. O cara é tipo assim, ó, na risca. Skirt é foda. Viaja daqui ao Estados Unidos de carro. Levou meus coroas pros oleirosos. É, isso aí, isso aí, pô. É cada um que vem no carona, parceiro. E duas coisas que ficou muito marcante. Além do rolê, ele falando por Skirt, você lembra? Nossa, a gente rachubi. Viada, a gente ficou contando essas histórias desse rolê do Rio de Janeiro. Eu nem lembro, eu nem lembro que eu falei um, nem lembro. Eu vou sair, vou fazer alguma coisa, Felpa. Ele falou, mano, quer viver o Rio de Janeiro de verdade? Eu falei, eu quero. Aí eu só vi assim, Rocinha, Rocinha. Eu vou te levar na Rocinha. Eu falei, na hora que eu olhei, o quê, Rocinha? Eu quero, eu quero, eu quero. Aí a gente ficou doido, a gente se animou, fomos. Aí a gente tava com o Skirt lá. A unidade linda da Rocinha, salve toda a rapaziada da Rocinha aí. Obrigado, a rapaziada recebeu a gente muito bem. Aí tava num carro só, né? Tava num carro só. O bicho que desceu com o carro dele, o Skirt dirigindo. Aí o Felpa falou assim, chegando. Tava se planejando como que a gente ia subir a Rocinha e tal. Porque eu tava com a Revoque, mano. Falei, mano, dá pra subir lá? Como que é? E o Felpa tipo, não, de boa, não sei o quê. Chega lá, não dá um jeito, pô. Chega lá, não dá um jeito. Meu Deus, mano. Vai encostar esse carro aonde, mano? Aí ele falou, o que ele falou pro Skirt? Aí ele tava planejando. Ele falou, não, eu vou com os meninos. Alguém vai receber nós lá. E você que é já desenrolado? Você que é o negócio desenrolado, você sobe sozinho. Sobe a pé, ele. Então, não sei se é bom, né? Pô, já é desenrolado, já tá ligado no ritmo. Aí eu só lembro que eu só olhei pra ele assim. Tipo, mano, porra, você vai me fuder. Eu vou subir a Rocinha sozinho, cara. É, estacionar o carro, né? Pra estacionar o carro. Eu falei, não, vamos chegar lá, nós dá um jeito. Chegamos lá, nós deu um jeito, né? Cara, eu vi realmente... O Mitch tava tosse. Aí, pior que o Mitch, que ele tava cansado esse dia. Tava cansadinho. Ele tava cansado. Eu falei, qual é, Mitch? Você anima aí? Falei, vamos pra Rocinha ali, ó. Deu um 5% de vida assim. Vamos. Aí ele já andou. Aí eu, vamos. Vamos. Traz ele. Chegamos trazendo ele. Eu falei, não corre, corre. Nós tá chegando. Nada mesmo. Caralho, eu tô muito ansioso, porra. Eu falei, é isso aí. Nós tava. Nós vai gastar onda, porra. Eu tava muito feliz, eu mando, eu mando a Rocinha, porra, porra. Chegamos lá, porra, encontramos os amigos, um amigo bom. Rapaziada, deixei o cara de nós. O Caef tava com nós, porra. Chegamos lá. Nossa, Caef, o maior sangue bom, mano. É, hoje que tu fode, cara, a trava do Maté. Tocando a música dele no baile, eu falei, não é, não, esse que é o Caef. Foi ele, pô, caralho, pô. É foda. Cara, foi uma experiência única. Eu lembro que diversos momentos... Vale do Moscou, mano. Vale de Moscou. Salve toda rapaziada aí que faz o baile. Salve o Pato Rouco, salve o DJ LC da Roa, salve o Gordinho, salve o Novinho. Salve toda rapaziada que bota a Hit um chá pra quente no baile de Moscou aí. Que é isso aí, mano. Vale de Moscou, o Brasil todo conhece. Obrigado pela recepção, mano. Trataram nós mó bem, mano. Os bebelzinhos, as crianças do lado, né? Uma coisa mais linda, pai. Comer um cachorro quente lá, foi da hora. Ó, os caras é humilde, hein? Peça de outback, Paris 6, todo dia não. Os caras foram lá no hot dog e ainda pagaram o meu hot dog. Vou falar mesmo, tô devendo hot dog. E é muito louco, quem nunca foi lá é literalmente o baile funk, né, mano? O verdadeiro. Teve uma hora que eu fiquei só parado assim e vendo a vivência. É, eu tava lá observando, tipo, caralho, que diferente. Não, a música é diferente também, né? A do Rio pra São Paulo. Lógico que São Paulo, pô, tem um baile também foda. Que eu até quero ir no baile da 17. Vários baile aí que eu tenho. Foda. Eu quero ver como é que é essa vivência de São Paulo. É que no Rio eu já conheço muito. E a música é muito diferente, né? A música é pra cima. É mais ateliê. Vai, filha da puta. Não parava. Não, eu volto ouvindo. A gente entrou no YouTube e falou assim, baile de Moscou. Colocou o set pra ouvir. Pô, perfeito, perfeito. E foi isso, mano. Foi do caralho. De verdade, agradecer toda a rapaziada lá que recepcionou a gente no baile de Moscou. Quero colar em outras comunidades também. Quero conhecer. Nós vai, nós vai todas. Mas já, tipo, chegar no Rio, conhecer a Rocinha, que é a maior, né, mano? Acho que do mundo. A gente foi no fluxo da Rocinha, mano. É a maior do mundo, pai. É por isso que eu quis levar vocês lá, porque lá é o caô, pai. Tipo assim, de ser cartão postal das paradas. Eu falei, pô, vamos ficar até de manhã, pô. Nós tiramos uma foto lá em cima pra vocês. Aí vocês estão cansados, mas nós vai de volta lá. Nós temos que ir lá no Rio de Janeiro te dar Rocinha. Nós vai tirar essa foto. Fazer um churrasco na comunidade, tá ligado? Eu quero voltar lá, mano. Pô, não. A rapaziada, ela ama vocês. Os caras desacreditou quando eu levou vocês. O que que os moleques falaram depois? É. Eu falei, mano, era aqueles caras mesmo, pô. Eu falei, era eles mesmo, pô. Caralho, mano. Mano, pô, que malo grandão, né? Eu falei, é. O mítico, os caras já conhecem também da tua vivência. Rapaziada, tá ligado? Eu até falei, mano, vamos ficar mais aqui no escurinho. A rapaziada, pô, não fazer tão do... Ah, pra vocês ficarem de boa. Pô, melhor coisa. Carro bem estacionado. É mais suave. Mano, a favela é isso aí, mano. Favela, lazer, respeito, tá ligado? Não tem essa de vai chegar lá, vai ser roubada. Essas paraças neuras. Vendem muito o Rio de Janeiro assim, né? Com certeza a merda acontece toda hora, tá ligado? Uma merda ou outra acontece, mas não quer dizer que é aquilo todos os dias e que as pessoas são assim, tá ligado? Lógico que acontece, tem lugares e lugares. Mas só que o povo da comunidade é diferente, irmão. É um bagulho humilde. Não precisa... Mas pode colar cordão com quem for, pode ser quem vocês for. Mas é todo mundo igual, pai. Pra ele, pai... Por isso que eu falo, mano, vamos comer o cachorro quente aqui, ver o menor aqui, porque nós é a mesma fita, mano. Nós é a mesma fita. Isso que eu achei foda de vocês, que eu falei, mano, será que, pô, esses caras vai pro bali mesmo? Quando eu vi vocês lá, envolvidão, comendo cachorro... Com a rapaziada, rapaziada feliz. Os molequinhos com nós. Conversando pra caramba. De beber, de beber. O que vocês querem beber? Falei, caralho. É mesmo. Aí um mano falou assim pra mim, ô mano. Cuidado com os nomes. Cuidado com os nomes. O cara falou assim, aí. Aí eu falei assim, eu não sei o que eu peço. Eu não sei se eu pedir um uísque, eu tô sendo... Pode pedir o que você quiser, irmão. Aí o cara falou assim, irmão, vocês são convidados, pá, mesmo. Se eu fosse vocês, eu pedia do melhor. Pede um gold. Pede um gold. Aí eu fiquei com medo assim, eu falei, ah, viveu um gold. O cara, demorou, vou trazer uns gold pro seu. Eu falei, caralho, mano. Não, e ele bebeu o gin com o bagulho vermelho lá, né? Eu falei, qual foi a onda do gin? Foi, que agora só toma o gin, porra. Eu falei, qual foi a onda do gin, porra.